Olá, meus amigos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo venha guiá-los hoje, mais do que nunca, para que hoje vocês tenham conhecimento e entendimento da vontade de Deus para as suas vidas. Esse é o segredo. O segredo da fé é obedecer. Fé é obedecer. Jesus disse em uma ocasião, Tende fé em Deus. Muito legal, não é? Tende fé em Deus. Como é que eu posso ter fé em Deus? Quando eu creio na sua palavra e obedeço, sigo, pratico. Então, a fé não é um sentimento. A fé não é uma emoção. A fé não é um oba-oba. A fé é uma consciência, é uma razão. Você sabe o que tem que fazer e você faz. Você sabe a vontade de Deus e você obedece. Então, a sua, a minha, a nossa vida depende disso. Você sabe que Deus, maravilhoso, o nosso Senhor, Ele nos deu a inteligência. Ele deu para você a inteligência, a razão. Ele deu o discernimento e a escolha para cada um de nós seguirmos no caminho do bem. Essa é a realidade. Então, nós sabemos, ainda que nem conheçamos a Deus, mas nós sabemos o que é certo e o que é errado. É ou não é? Todo mundo sabe. Não importa se você crê em Deus ou não crê em Deus. Você sabe do que é justo, do que é errado. Você sabe. Isso já vem, já nasce com você, com todos nós. Quando nós fazemos escolhas erradas, então, fatalmente, nós vamos colher aqueles frutos maus, uma vida de má qualidade, etc., etc. Quando a gente obedece o que é certo, faz o que é certo, então, nós temos a consciência da justiça, do que é certo, do que é reto. Não é? Você, por exemplo, sabe que não pode tocar no que é dos outros. Nós sabemos disso. Mas, se nós tocarmos no que é dos outros, é óbvio que nós vamos colher os frutos dessa rebeldia ou dessa injustiça ou desse pecado. Então, Deus nos deu e nos dá essa consciência. Então, eu vejo nos testemunhos muitas pessoas dizendo assim, poxa, antes de conhecer a Deus, poxa, eu não gosto de você, eu não sei se você existe, mas eu não gosto de você. Olha a vida que você me deu. Deus escolhe o melhor para nós, Ele nos dá o melhor, tanto é que está tudo escrito na sua palavra. A sua palavra ensina o que é melhor. Agora, se a gente quer desobedecê-la, é óbvio que vamos colher os frutos dessa rebeldia, dessa desobediência. Por exemplo, hoje é o dia que nós dedicamos ao nosso Senhor. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, domingo. Então, nós observamos o domingo, nós cultivamos a nossa fé no domingo, especialmente em busca da presença de Deus, na busca do conhecimento dEle, na oração, no louvor, enfim, quando nós vamos na igreja. A igreja, a igreja física, a instituição física, como a Igreja Universal do Reino de Deus, é um braço divino, como todas as igrejas que são de Deus. Então, Deus instituiu a igreja para reunir as pessoas que têm fé nele, que creem nele, para que essas pessoas sejam alimentadas espiritualmente pelos seus sacerdotes, pelos seus servos. Tanto que ele instituiu na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, evangelistas, pastores e mestres para cuidar do seu povo, para alimentar o seu povo, para que o seu povo tenha o mesmo espírito, a mesma fé, para que o seu povo seja um, como ele, Jesus e o Pai são um, Deus quer que nós sejamos um no Senhor Jesus. Jesus faz a oração sacerdotal lá em João capítulo 17. Aquela oração é a oração da unidade. Jesus diz, Jesus diz, Pai, a minha vontade é que eles, os meus discípulos, os meus seguidores, estejam onde eu estiver, onde eu estou, para que nós, nós sejamos um no Senhor. Quer dizer, Deus, Pai, quer que o seu filho venha aglutinar pessoas no mesmo espírito, na mesma fé, para que todos sejam um, todos sejam um no Senhor. Então, amiga e amigo, esse é o propósito de Deus. Agora, é claro que tem aqueles que não querem obedecer, que não querem sacrificar, que não querem, enfim, querem satisfazer aos desejos da carne, e aí, a gente pode fazer nada. E Deus não pode fazer nada, porque ele deu, para nós, o livre-arbítrio. E se a gente escolhe o mal, o que ele pode fazer? Então, amiga e amigo, quando nós ouvimos e obedecemos a palavra de Deus, nós estamos exercitando a fé. Só isso. Então, fé é isso. Tem de fé em Deus. Quer dizer, obedeça. Ele não pede nada a nós que não podemos lidar. É ou não é? Ele não é louco? Então, tudo que Deus pede a você, a mim, é porque nós podemos responder, corresponder. Está bom? Então, vá em uma igreja universal do reino de Deus hoje, vá com a sua família, leva os seus entes queridos, faça um esforçozinho, leve-os para que todos venhamos receber a oração para a família, o clamor pelo lar, porque sem família, ninguém é ninguém. sem lar, sem uma família, as pessoas vivem como formigas perdidas por esse mundo. Então, Deus é família e ele quer abençoar a sua família porque ele sabe o que é ter família. Fica com Deus, Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. não tem mais. Vamos lá.